Fala aí pessoal, aqui é o Marco, esse aqui é o Tem Alguém Assistindo, e hoje eu vou apresentar a vocês a nova série que acabou de chegar na Netflix, ela promete bombar nos próximos dias, é uma série mais curta e eu acho que vocês vão querer assistir. Lembrando que aí na tela estão aparecendo os membros aqui do canal, se você não quer ser um membro e quer me ajudar, ainda mais, o link e o botãozinho estão logo aí embaixo, mas se você não quiser ou não puder, não tem problema nenhum, só de se inscrever e ativar o sininho já tá bom demais. Então é isso, vamos pro vídeo. Tudo Pra Ontem é a nova série que mistura comédia e drama adolescente que acabou de chegar na Netflix, ela é uma série britânica, tem 8 episódios nessa primeira temporada, relativamente curta e você provavelmente consegue ver em alguns dias ou talvez até no final de semana. Tudo Pra Ontem gira em torno da vida de Mia, que é uma adolescente londrina de apenas 16 anos. Mia retorna à escola após uma hospitalização devido a uma anorexia nervosa. A trama então vai mergulhar nas complexidades da vida de Mia, enquanto ela enfrenta o retorno à escola, as amizades, a família e a recuperação de um distúrbio alimentar. Tudo Pra Ontem tá sendo bastante comparada a séries como Eu Nunca, Sex Education, Headstopper, que são séries mais adolescentes, mas que apresentam tramas maduras e muitas vezes essenciais para serem abordadas na nossa sociedade e nesse caso aqui nós estamos falando de temas delicados como bullying, gravidez na adolescência, bulimia, anorexia e por aí vai. Então se você gosta de temas mais delicados, mas também de uma série que mistura esses temas mais pesados com cenas mais leves, mais voltadas para a comédia, Tudo Pra Ontem tem tudo para te agradar. Ela tá sendo bastante elogiada pela crítica em geral, justamente por abordar de forma sensível e respeitosa esses temas que eu falei, temas também como sexualidade, identidade e por aí vai. Então é isso, se você tá procurando uma série nova para ver hoje na Netflix, vai lá dar uma chance para Tudo Pra Ontem que acabou de estrear. Mas aí, você gostou dessa dica? Vai querer ver essa série ou vai deixar para lá? Não gostou tanto assim? Comenta aí para a gente saber e bora conversar sobre ela. Lembrando que aí na tela estão aparecendo as minhas redes sociais, quem quer ter um contato mais próximo comigo é só ir lá e me seguir que eu tô esperando por todo mundo. Também quero te lembrar de dar o like no vídeo e caso tenha gostado do canal, se inscrever e ativar o sininho. Te ver já já e mais um vídeo aqui não tem alguém assistindo. É isso, valeu e até mais.